Música Professor, o Elison Vinícius, ele pergunta quantos litros de xarope tem que dar para comer para produzir própolis? Meu amigo, para produzir própolis, sua pergunta é boa, porque a gente está terminando a safra do mel e termina a safra do mel, começa a safra da própolis. A safra da própolis é durante todo o período de chuva, que é quando a planta solta a resina, é quando a planta solta óleos, ela solta toda aquela coleta daquela resina amarga que a abelha transforma em própolis. No período da seca, a planta não solta a resina, a planta só solta a resina no período da chuva. Só que o período da chuva é a safra da própolis, mas corresponde a safra de mel, corresponde ao período de fome. Então, qual que é a quantidade de xarope que a gente recomenda você aplicar, porque você já teria que aplicar mesmo, porque é período de entre safra, qual que é a quantidade de xarope ideal que você deve aplicar na colônia para ela manter a força dela? Você vai entrar pelo menos uma quantidade de 6 litros de xarope por semana por colmeia, como se você estivesse no manejo pré-safra. 6 litros de xarope mais 30 ml de promotor de crescimento. 6 litros com 30 ml, ou seja, uma proporção de 5 ml por litro. 6 litros com 30 ml, você misturou. O xarope é a 70% de concentração. Isso vai manter a postura da rainha, Tiago. Então, o enxame vai permanecer adulto, ele vai permanecer grande. A população não vai cair. As campeiras vão para o mato, não para produzir mel, porque ela não vai encontrar néctar para a produção. Ela vai alimentar do xarope que você vai colocar. Ela não vai transformar esse xarope em mel. Ela sequer vai armazenar. Ela vai transformar todo esse alimento em alimento metabólico para distribuição para as larvas. Porque a rainha vai manter a postura. Então, a colônia vai manter uma população de 70, 80, 90, 100 mil abelhas. E nisso, você aumenta a sua produção de própolis para 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas, até 1 kg de própolis por mês. É assim que funciona o trabalho. Dentro de mais alguns meses, eu acho que um ano mais ou menos né Tiago, a gente vai estar aí apresentando o nosso curso online de produção de própolis tipo exportação. Que vai ser a própolis verde, a vermelha e a própolis marrom brasileira. Então, a gente vai estar falando das três própolis e do sistema de produção de própolis. Enquanto isso, pega vídeos aí no canal da Serabelha, pesquisa lá dentro do canal própolis, produção de própolis. Eu tenho vários vídeos que eu já fiz ali falando sobre produção de própolis para você estudando, tá bom? E segue essa dica da alimentação que dá certo, meu amigo. Tamo junto. E vai alimentar de três em três dias praticamente. De três em três dias praticamente. A gente chama de se manter forte o tempo todo, né Janaína? O Roque Costa aqui do YouTube, o professor está perguntando. Estamos entrando na entre safra em Mato Grosso. Se eu alimentar as abelhas devidamente, eu consigo produzir própolis nesse período? Você consegue se levar a abelha para sombra. Você está fazendo aí, terminando a colheita de mel, vai entrar o período da entre safra de mel e começar a safra da própolis. Você está certinho. A safra da própolis, ela vai até abril, maio, dentro do ciclo de chuva aqui do Centro-Oeste. Mas o apiário tem que estar sombreado. Então você vai levar o apiário para sombra, você vai fazer duas a três alimentações por semana, começa com mais de 100 mil abelhas, você trabalhar no mínimo três melgueiras coletoras de própolis, três melgueiras CPIs, para você chegar aí numa grande produção de própolis. Pode fazer que dê certo, meu irmão, tá bom? Manda brasa. Vamos falar um pouquinho de própolis? Bora. Augustin Alessandrini está perguntando se ele pode colher o mel. Posso colher mel e depois abrir para... Pode, pode sim. Pode sim, amor. Vou deixar nas colmeias, estou no sul de Minas. Você vai colher o mel normal, sem problema nenhum, tá? Muitos apicultores orientam você não colher o mel. Meu amigo, no preço que está o mel, não tem técnico de amater nem de sebrar que vai me obrigar a deixar o mel na colmeia. Quando o mel valia aí quatro, cinco reais, dez reais o quilo, era uma coisa, pô, o mel é cinquenta, quanto quilo você vai largar o mel na colmeia? Vai não. Você vai colher o mel. Colher o mel, invasar, vender, faturar. Já vai ganhar dinheiro com o mel. Você vai centrifugar o mel, voltar as melgueiras para as colmeias, já com os coletores CPIs. E vai entrar alimentação pesada nas colmeias, pesada. Você vai dar alimentação para as abelhas encherem novamente aquelas melgueiras com a alimentação, com o xarope da alimentação. Aí ela vai começar a produzir própolis para proteger aquele xarope da alimentação armazenado nos fábulos. Durante toda a safra da própolis, você vai também coletar a própolis e ganhar dinheiro também com a própolis. O que é melhor? Deixar o mel na colmeia, que é cinquenta reais o quilo, ou dar um quilo, dois quilos de açúcar para ela, que o quilo do açúcar é dois reais o quilo. É só botar na ponta do lápis. Técnico, gestores aí, não bota na ponta do lápis, não, quem bota é o produtor. Manda abraço, meu amigo. Música